Agora, Magali Mendes, da Promotora de Legais Populares. Bom, a minha diferença do promotor é que ele é um operador de justiça, né? E eu sou uma mulher empoderada para que a justiça e as leis sirvam para as mulheres populares. Para que a gente possa cobrar, para que a gente possa olhar e para que a gente possa empoderar outras mulheres. Parece que isso é pouco, mas isso é muita coisa num país onde, a cada cinco segundos, uma mulher é violentada. Então, ser promotora legal popular, estar dentro de um projeto que, digamos, referencia e que olha para as mulheres que estão nas comunidades, que olha para as mulheres que estão no trabalho, que olha para as mulheres pobres, que olha para as mulheres negras, é fundamental. Então, eu agradeço, em nome das PLPs de Campinas, estou vendo algumas aqui, o convite para que a gente venha falar, para que a gente possa dizer um pouquinho o que é esse projeto que nós tanto amamos e que fez tanta diferença nas nossas vidas. Eu sou um pouco analfabeta tecnológica, que esse é um problema de violência também, né? Isso é uma violência contra a mulher, né? As mulheres compram os computadores, compram a linha de internet e, às vezes, nem sabem acessar o e-mail, né? Isso é uma violência tecnológica. Bom, eu queria falar um pouco aqui com vocês que, no ano de 1988, houve uma Constituição, né? E para que essa Constituição chamada Cidadã acontecesse, e para que ela conseguisse avançar alguns pontos para as mulheres, muitas mulheres se mobilizaram, então, essa Constituição, que todo mundo diz que foi a cidadã, que foi a melhor, e alguns até hoje dizem que fez com que os trabalhadores tivessem mais direitos, com exceção das trabalhadoras domésticas, né? Fez com que as crianças tivessem mais direitos, as mulheres se mobilizaram muito, né? Tudo o que aconteceu naquela Constituição, assim como nas nossas vidas, né? Parece que estar hoje numa universidade, ser uma acadêmica, uma doutora é um prêmio pessoal, mas é fruto da luta das mulheres, né? O promotor acabou de dizer que, até 1800 e pouco, as mulheres eram propriedade dos homens. Há poucos anos, as mulheres votam no nosso país. Então, todas essas conquistas, elas são fruto da luta das mulheres, né? Inclusive, o Estado assumir, em 88, a saúde da mulher foi fruto da luta das mulheres. Porém, depois dessa luta, né? Entre 88 e 92, algumas feministas ficaram se questionando que todos os avanços, e que ainda são poucos no dia a dia, mas que em função do que era, todos esses avanços que foram conquistados, a maioria das mulheres brasileiras não conheciam, não tinham acesso, até pelo analfabetismo, até pelo machismo, até por a gente se manter até hoje numa sociedade patriarcal, as mulheres tinham pouco acesso aos avanços que a Constituição de 88 trouxe. E aí, a reflexão de algumas feministas era, o que nós vamos fazer para que as mulheres brasileiras possam ter acesso a essas informações? E esse conflito se dava até que, em 92, houve um encontro do Comitê Latino-Americano e do Caribe e da Defesa para os Direitos da Mulher. E algumas feministas brasileiras estiveram lá. E, nesse momento, elas tiveram o primeiro contato com o projeto de formação e acesso a mulheres populares ao direito. E, nesse momento, elas perceberam que era possível trazer essa proposta para o Brasil também, que isso era uma alternativa para aquele questionamento que elas vinham fazendo. E esse projeto já estava sendo desenvolvido há quase uma década, no Chile, na Argentina, no Peru, e sendo ampliado para outros países. Então, foi um momento que, daquela reflexão de como dar acesso a essas mulheres, chegou uma possibilidade de resposta. Aqui, no Brasil, foi organizado, em São Paulo, um primeiro seminário para pensar a viabilização desse projeto. E, no mesmo ano, foi possível realizar o primeiro curso no Rio Grande do Sul, através de um grupo de advogadas, de uma ONG chamada Temes. E essa facilidade de elas serem operadoras de direito fez com que, rapidamente, elas pudessem produzir esse curso. Aqui em São Paulo, demorou mais um pouquinho, porque a característica era de movimento social. Era de movimento social e, para nós que somos de movimento popular, tem que se articular muito para se conseguir alguma coisa. Então, em 94, foi feito o primeiro curso de formação de promotoras legais populares aqui no Estado de São Paulo, a partir da União de Mulheres de São Paulo. Aqui em Campinas, houve duas edições nessa mesma década, em 1996 e 1997, e esses cursos foram organizados pelo SOS Mulher. E, por algum problema, esses cursos não continuaram, mas a cobrança na cidade, a falta desse espaço na cidade existia. Então, em 2006, um grupo de militantes, algumas já formadas em 2006, começaram a discutir como retornar esse curso, essa formação e essa atuação aqui em Campinas. E foi nesse momento que nós decidimos, então, negociamos com a União de Mulheres, que seria necessário e como nós poderíamos implementar. E fomos nos capacitando, fomos discutindo e demos um perfil muito militante para esse grupo. Nesse grupo, tinham trabalhadoras domésticas, funcionárias públicas, mulheres desempregadas, mulheres de várias etnias, de várias religiões, um grupo bem plural, para que desse conta da própria realidade que nós vivemos. Aí o curso de... Nesse momento também o curso foi crescendo em outros estados, a demanda era e é ainda muito grande, e hoje ele existe em 20 estados da União e no Distrito Federal. No Distrito Federal, há mais ou menos 10 anos. E em 2012, aqui na região sudeste, pela primeira vez, houve a edição do curso em Curitiba, com a contribuição das PLPs de Campinas e com um adendo muito legal, que é, em Curitiba, a extensão universitária da UFPR. As alunas militantes de lá se articularam e o curso é realizado dentro da Faculdade de Direito da UFPR. Muito, muito legal. E um quadro também de alunas que vão desde moradoras de rua até mulheres socialmente burguesas, diria assim. Então, é um quadro muito diverso e que também traz essa diversidade das mulheres. em Campinas, em São Paulo, esse curso existe aproximadamente em 30 cidades. O projeto já é realizado, e tem muita cidade que pleiteia, mas nós não conseguimos dar conta de tanta demanda. Então, nós temos uma diversidade de cidades que pleiteiam o curso, mais a nossa capacidade, até pela nossa autonomia, a nossa capacidade de organizar cursos em outras cidades, ela é pouca. Então, o que nós buscamos fazer? Sempre formar as mulheres da região e estimulá-las a, cada PLP formada, levar para a sua cidade e organizar em sua cidade. A duração do curso, no geral, é de três a um ano. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, são três meses. Em São Paulo, é um ano. Aqui em Campinas, nós optamos por seis meses. E a nossa expectativa sempre é que esse curso não seja um curso de direito, é um curso de empoderamento, é um curso de acesso às leis e à justiça para mulheres populares, é um curso de trocas. E, na medida que as mulheres param, pelo menos uma vez por semana, para falar das suas questões, elas saem muito mais fortes. Então, nós sempre costumamos estimular isso, o convívio, a parceria e o empoderamento. As mulheres saem, normalmente, muito diferente do que entram. Nós aqui formamos mulheres de várias cidades da região, nessa perspectiva de que elas, em suas cidades, estimulem e busquem condições para que tenham curso lá. Nós, de Campinas, já realizamos o curso de formação em Salto, agora em Santa Bárbara, esse ano. Agora, as meninas de Santa Bárbara, hoje, já têm uma capacidade de organizar sozinhas as oficinas, o curso lá. E nós achamos que o caminho nosso de autonomia e de poder é muito esse, é de estimular e de que cada cidade pense nos seus problemas, por onde passam as questões de violência contra a mulher, e se organizem e se empoderem para isso. Os principais objetivos do projeto em Campinas é a educação popular em direitos, para mulheres de comunidades e bairro, o empoderamento das mulheres para o exercício da cidadania, a garantia dos direitos humanos, isso é fundamental para nós, e atuar na prevenção da violência contra a mulher. Porque, muitas vezes, como nós não somos operadoras de direito e nem somos gestoras públicas, então, nós também pensamos qual é o nosso papel na prevenção da violência. A violência contra a mulher está colocada, mas todos os setores têm o seu papel. E um dos papéis das PLPs é fazer com que os equipamentos funcionem. Nós sempre pensamos nisso e, muitas vezes, falamos assim, mas por que vocês não fazem atendimento? Não é nosso papel fazer atendimento. Nosso papel é estimular para que os serviços públicos funcionem. é estimular para que tenham e se ampliem as políticas públicas em Campinas e na região. Então, isso é diferenciado e é importante. Por quê? Porque, senão, nós confundimos os papéis e nada acontece. Então, o nosso papel principal é esse. E sensibilizar as mulheres para que façam denúncia. Porque parece que é simples fazer denúncia, mas para quem sofre violência não é simples fazer denúncia. E, às vezes, depende muito de quem ouve o que ela está passando para que ela se estimule a denunciar ou não. Bom, aqui está um pouco do curso de formação, de como a gente organiza e realiza ele. Nós participamos, normalmente, nós fazemos, temos parcerias com sindicatos, os sindicatos, geralmente, sindicatos de posição política mais avançada. Não vou nem falar de esquerda, mas de posição política mais avançada, porque, coincidentemente, são esses setores que apoiam as lutas populares. As mulheres que podem participar do curso são mulheres de 16 a 90, 100 anos. Então, ele é aberto para a maioria das mulheres. Nós temos algumas realidades também. Nós aceitamos o nosso... É um curso específico para mulheres, mas nós aceitamos também transexuais, por entender que as transexuais femininas são mulheres espiritualmente, internamente, elas se pensam como mulheres. Então, o curso está aberto para elas. Homossexuais, nós não aceitamos muito. E homens, é mais difícil. E aí, as pessoas vão dizer, mas os homens também precisam. É papel do Estado. A própria Lei Maria da Penha prevê que o Estado é que cuide dos homens violentos. como, para nós, nós estamos cuidando com mulheres, o nosso foco são mulheres, mulheres que sofrem violência ou que podem impedir a violência, nós pensamos que o Estado tem que cumprir o papel dele de tratar dos homens que executam violência. Não dá para nós fazermos tudo. E não dá para nós cumprirmos um papel que não é nosso, é do Estado. Em 2009, nós criamos a Associação de Promotoras Legais Populares Cidade da Terra. Criamos a associação pensando em um espaço onde não fosse um espaço pessoal, mas um espaço de todas as mulheres que se formam PLPs. E, nesse sentido, a associação poderia propiciar um espaço mais democrático, mais aberto, onde futuramente, não necessariamente nós que fundamos é que estivéssemos na direção. Cidade da Terra, porque aqui na nossa região, existiu uma mulher, a Aparecida Seguro, Maria Aparecida Seguro, que todos conheciam como cidadã da Terra, que era uma das lutadoras pela reforma agrária no Brasil. E, há uns 10 anos, ela faleceu. Ela faleceu num momento onde ela estava se preparando para fazer direito. Para fazer direito, para poder defender o direito das mulheres e da população já assentada. Ela era do assentamento 2 de Sumaré. O curso de PLPs aqui em Campinas está na sua nona edição. Nós realizamos atividades políticas, e o curso de formação, que é o nosso carro-chefe, mas nós também primamos por atividades culturais. Em dois momentos, nós, em negociação com o Teatro Kiwi, foi apresentada aqui uma peça feminista chamada Carne, e que, para nossa surpresa, não foi só o conteúdo do texto que eles trouxeram, mas também perceber como muitas de nós nunca tinham ido ao teatro. Como tudo no Brasil é elitista, como para muitas mulheres que estavam ali presentes, a surpresa era também estar no teatro. Era perceber que o teatro também é direito, de todas. Então, isso, para nós, foi muito importante perceber. A outra coisa é que, nesses anos de projeto PLPs, nós tivemos um encontro nacional, e foi em 2009, quando a Lei Maria da Penha fez três anos. Então, foi um momento de discussão para onde e quem estava, no dia a dia, levando a Lei Maria da Penha e reproduzindo a Lei Maria da Penha para outras comunidades. E foram delegações de mais de 20 estados. Alguns estados que estavam lá nem tinham curso ainda, mas foi importante, porque nós pudemos perceber várias realidades, e dentro dessas realidades também, a importância desse projeto de promotoras legais populares. Nós tivemos a oportunidade de conhecer tanto PLPs do Sul, quanto PLPs do Amazonas, quanto PLPs do Nordeste, enfim. Nós fizemos ali um momento muito de reconhecimento de mulheres populares mesmo, de mulheres populares que estão à busca da transformação da sociedade. Aqui em Campinas, nós também participamos de algumas coisas, de algumas atividades. Nós fizemos, em alguns momentos, a parceria com a Marcha das Vadias, com as Mulheres Guerreiras de Campinas, que é o grupo, a organização das prostitutas, que hoje está em uma luta pela regulamentação da sua profissão. Nós achamos importante estar do lado dessas mulheres, que não são outras mulheres, somos nós mesmas. São mulheres pobres, são mulheres negras, são mulheres de comunidade. E algumas atividades, a nossa participação na lavagem da escadaria, e que, simbolicamente, nós estamos pontuando que existe um problema de discriminação religiosa nessa cidade, e que, dentre as religiões onde a intolerância é maior, uma dessas são as religiões de matriz africana. Nós temos uma atividade que se chama Frango, Polenta e Política, que é uma atividade político-cultural contra a violência à mulher. Nós já estamos agora na sexta edição, Celina? Sexta. Lançamos o livro A Organização das Mulheres Negras no Brasil. Temos um sarau de mulheres para comemorar os 16 dias de ativismo e chamar a atenção culturalmente de outras mulheres. Que existe um problema social que é a violência e que, nesse sentido, todas precisamos nos unir. E também, como em 1994 o projeto PLPs iniciou no Brasil, esse ano nós fizemos 20 anos no estado de São Paulo. Então, nós fizemos um ato na Câmara de São Paulo e depois fizemos uma passeata. Foram PLPs do estado todo para chamar a atenção para a questão da violência contra as mulheres. Um pouco do que nós podemos falar aqui é sobre as nossas lutas e ações coletivas. Uma das nossas lutas, das nossas ações é a sensibilização e fortalecimento de vítimas para a denúncia da violência e violação dos direitos humanos femininos. O projeto Lei Maria da Penha nas Comunidades, que é um módulo sobre violência que nós levamos para as comunidades, no sentido de estimular as mulheres, de dizer que ainda já existe um mecanismo e que a lei Maria da Penha só vai ser aplicada quando nós exigirmos a aplicação dela. Então, isso nós achamos que é responsabilidade de movimento social, que uma lei por si só não funciona. e que nós precisamos levar a informação da lei para as mulheres. E talvez a informação mais importante da Lei Maria da Penha é que a Lei Maria da Penha não foi construída por juristas. Ela foi construída por mulheres que acumularam história e vivência com relação à violência contra a mulher. E que na Lei Maria da Penha não existe uma palavra difícil. E quem não sabe ler, deve pedir para o neto ler, para a neta ler, para a vizinha ler. Então, o nosso estímulo, Lei Maria da Penha na Comunidade, é desconstruir o mito de que a lei é uma coisa impossível de nós entendermos, porque, se nós não entendermos, nós não vamos acessar. Então, o tempo que nós passamos com as mulheres na comunidade é desconstruindo isso. E junto com a gente vai uma grande parceira nossa, que é uma médica, uma médica sanitarista, a Ellen, e que ela faz, ela visibiliza o ciclo da violência. E que é uma questão muito importante, porque, para quem sofre violência, não consegue enxergar o ciclo da violência. acha que é muito normal, que é uma coisa. Não, não é assim. E aí, a gente, com palavras simples, dizemos, olha, a ciência ficou um monte de tempo para explicar para a gente que a violência não é uma coisa qualquer, é um ciclo. E aí, quando começa a dizer isso, a mulher entende e fala, e não é mesmo. Então, o nosso interesse é de falar com as mulheres na linguagem que elas entendam e desconstruir mitos. E o mito de que aquilo é para o outro ou para a outra e não para mim, esse é o primeiro mito que a gente tem que desconstruir. A gente tem que dizer, olha, a lei Maria da Penha não tem uma palavra difícil. Ah, mas eu não sei ler. Então, pede para a sua vizinha ler para você. Ah, mas eu não tenho tempo de ler. Então, quando você for no banheiro, leia. E aí, você vai quebrando, porque é isso. Nós não estamos lidando quando as pessoas estão na academia, muitas vezes elas acham que todas as pessoas têm a mesma condição que elas. Isso não é verdade. Até pelo machismo e pelo racismo, não é verdade. Nem todas as pessoas têm o mesmo acesso. Então, a gente precisa simplificar e estimular isso. E é por isso que a gente tem esse projeto Lei Maria da Penha na comunidade. As ações coletivas que são colocadas em Campinas para a implementação da DDM 24 horas. A participação e a organização no abraço solidário. O que é abraço solidário? É uma atividade que as PLPs propuseram e que já existem há quatro anos, que é dar um abraço, é ir até o Palácio da Justiça e dizer que, se a justiça não for solidária às mulheres que sofrem violência, a luta contra a violência da mulher não vai avançar. que é um pouco o que o promotor estava dizendo aqui. É lógico que a gente fica feliz de ver uma pessoa avançada como ele, mas é um e a justiça não é... quem opera a justiça não é só ele. Então, nós precisamos de muito mais pessoas da justiça que abracem a causa das mulheres que sofrem violência. Então, há quatro anos, normalmente perto do aniversário da Lei Maria da Penha, que é 7 de agosto, nós vamos, juntamos as PLPs do Estado com outros movimentos, outros grupos de mulheres e faz esse abraço e a denúncia. A outra... A DDM, desculpe, é que para nós é tão normal, parece que todo mundo... é a Delegacia de Defesa da Mulher, que ela existe não em todas as cidades do Brasil e nas cidades que existem não funcionam 24 horas. Então, parece que a violência só acontece das 8h30 às 5h da tarde. Final de semana, a violência não acontece. E diferente, é lógico, que para a aplicação da Lei Maria da Penha, que é uma lei para a violência doméstica, para a violência sexual, por exemplo, sexual urbana, ela não funciona. Mas você precisa de uma DDM 24 horas. Então, a nossa luta para a DDM 24 horas, que é a luta do movimento feminista brasileiro, é para que ela funcione 24 horas e assim as mulheres possam ter acesso. Porque a DDM é conquista. E quem vai a uma DDM, diferente de algumas pessoas que vão a outro tipo de delegacia, não é... é vítima. Eu vou afirmar, não vou negar. É vítima. Quem vai a DDM, quem busca a DDM é porque sofreu violência. Então, a DDM, ela é importante para as mulheres, ela é fruto de conquista. E conquista do movimento de mulheres. E São Paulo, que é o primeiro estado no Brasil que teve DDM, hoje, vergonhosamente, está fechando o DDM. E, da mesma forma que Juizado Especial de Violência Doméstica no interior e no litoral não existe. E, toda vez que a gente encontra um operador e diz, não, nós estamos vendo. E aí, o presidente do Tribunal de Justiça diz, não, vai acontecer, mas não acontece. E a gente acha que o juizado, se ele acontecer, ele vai facilitar, inclusive, os encaminhamentos para as mulheres que sofrem violência. Isso é muito mais rápido, do nosso ponto de vista. Aqui em Campinas também, o que a gente luta? Para a ampliação do SEAMO. O SEAMO, ele não tem um nome bonito, é Centro da Mulher Operosa, é uma coisa muito antiga, mas é um centro de referência que, em algumas décadas, ele deve ter duas décadas e meia, ele foi referência para o Brasil. hoje, ele está sendo desmontado. E, tecnicamente, é até prejudicial ao bolso do município investir e qualificar tantas técnicas para depois desmontar um serviço. E o que nós precisamos aqui é o contrário, nós precisamos que cada região tenha um SEAMO, independente desse nome horrível que ele tem, porque o nome, ele é horrível. Mulher Operosa, o que é isso? Mas é um centro de referência, gente, que foi referência na década de 90 para o Brasil. E hoje ele está desmontado. e, infelizmente, a gestão dessa prefeitura acabou de desmontar. Nós achamos que as técnicas que estavam ali dentro, que contribuíam, tinha que ser o espelho para formar mais técnicas e não para o desmonte de um serviço. E também não adianta inventar outros serviços. Nós temos que melhorar os serviços que nós temos. Essa é uma luta que nós, PLPs, acompanhamos e fazemos. E também nós temos acompanhado a Câmara Temática de Políticas Públicas para as Mulheres, que, para nós, que somos uma associação de Campinas e região, é muito importante pensar e fiscalizar e propor coisa para a região toda. Porque, nas conversas que nós temos agora com as técnicas e gestoras que estão puxando isso, a ideia é não reproduzir serviço. A ideia é ver o que cada cidade tem que possa juntar. Porque, senão, como toda política brasileira, fica inventando a roda o tempo todo. Quando nós não podemos mais inventar roda, as mulheres estão morrendo, nós precisamos saber o que cada cidade tem e o que cada cidade pode contribuir. E, mais do que isso, toda cidade da região tem que ter uma DDM. Então, nós estamos agora acompanhando essa Câmara Temática para, no sentido de contribuir e no sentido também de fiscalizar as políticas que podem contribuir para as mulheres na região. e a nossa participação também na luta contra a violência obstétrica. É uma luta que, para nós, é nova no sentido de ser verbalizado, mas que, no momento que nós trouxemos essas moças para conversar no curso de PLP e para entender o que é isso, quando nós vamos para o bairro, nós encontramos muita mulher que sofreu violência obstétrica. obstétrica. E, assim, como ela não estava verbalizada, as mulheres não falavam. Na medida que nós sabemos o que é isso e começamos a discutir com as mulheres, nós começamos a pensar que essa luta é muito maior. Essa luta é muito maior. Para nós, mulheres pobres, ela recupera, inclusive, um papel que nós tínhamos historicamente, que é o papel de parteira. E, quando nós falamos da autonomia da mulher, que muita mulher sofre violência porque não tem autonomia, porque não tem geração de renda, isso é recuperar, muitas vezes, a profissão das nossas avós, que puseram tanta gente no mundo. e, ao mesmo tempo, é pensar que, se para as mulheres brancas de classe média isso está acontecendo, gente, o que é que não está acontecendo com a gente na periferia? Qual é o valor que está sendo dado para essa mulher negra pobre de periferia? Então, isso tem que ser uma luta feminista, nós não temos dúvida disso. Nós não temos dúvida de que isso é uma luta política feminista e que todo o Brasil tem que abraçar, que não é uma luta elitista, não. Não é uma luta que só os médicos poderão falar, que só as enfermeiras poderão falar, mas é uma luta que todas nós poderemos falar. Cada uma para a sua turma, cada uma para o seu nível, mas nós vamos ter que falar. A parceria que nós temos em Campinas com a Associação de Mulheres Guerreiras, como eu já falei, são as mulheres prostitutas, profissionais do sexo, que implica em mulheres, em transexuais, em bissexuais, enfim, implica em uma série de pessoas cujas as famílias dependem da sua renda. Então, nós achamos que é uma luta justa, nós temos acompanhado, inclusive, no sentido de entender o que é isso, porque a nossa vida toda foi baseada no preconceito. Às vezes, nós pensamos que só os outros têm preconceito contra nós, mas nós também é criada num mundo de preconceito e, às vezes, não conseguem entender a vida da outra. Então, nós buscamos entender, algumas prostitutas são PLPs e têm nos ensinado muito a pensar, a entender a luta delas. O Conselho Regional de Psicologia de Campinas, que sempre nos apoiou, o Fórum de Humanização do Parto, o Sindicato dos Bancários de Campinas, que têm nos apoiado e, esse ano que passou, nosso curso se deu lá, o Sindicato dos Médicos de Campinas tem nos apoiado também, o Sindicato dos Energéticos, os Trabalhadores da Unicamp, que, historicamente, é um sindicato que sempre esteve envolvido nas lutas, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas e Região, que, diferente do que as pessoas pensam, elas nos apoiam. Existem domésticas diretoras e domésticas profissionais que são diretoras da nossa associação, então, para nós, isso é rico e é uma troca. A União de Mulheres de São Paulo e o apoio da Casa de Cultura Fazenda Roseira, porque todos os anos nossa atividade frango bonita e política é lá, e o CIS Guanabara, que tem, o Unicamp, que tem aberto espaço para as nossas reuniões quando necessário. Então, são pessoas que estão junto com a gente, que têm apoiado as nossas lutas. a nossa associação aqui em Campinas tem uma diretoria executiva, a Carla Miolo, a Matilde Santos e a Dalila Moura, que são as coordenadoras executivas. A coordenadora do curso de formação é a Viviane e a Regina. A de articulação social é a Regina Teodoro e a Léo. A Léo, como Léo, todo mundo conhece ela. de comunicação a Renata, que também é trabalhadora da Unicamp, de ações culturais a Nil Sena. Nosso e-mail está aí e nosso Facebook também está aí. Então, era um pouco isso que a gente queria dizer e dizer assim que, entre nós, quando a gente pensa no que o curso de PLP transforma a vida das mulheres, a gente tem sempre uma historinha. Diz que tinha uma mulher que sofria violência doméstica e todo dia rezava o terço. Todo dia ela rezava e falava assim, meu Deus, me ajude, me dê coragem, porque se o senhor me der força, eu mato esse cara. Todo dia ela falava isso. Aí ela fez o curso de PLP. Aí ela foi e rezou o terço dela e falou assim, Nossa Senhora, venha comigo, eu vou para a delegacia fazer o BO. Então, essa é uma história que a gente conta um pouco para incentivar as mulheres e dizer que, independente da religião, que religião nenhuma ensina violência e que a religião tem que estar junto com a gente para a gente poder superar a violência e que a gente não pode permitir. E, em CPLP, nós trabalhamos muito com mulheres religiosas, porque a mulher brasileira é essencialmente religiosa. Então, aprender a trabalhar com a religiosidade das mulheres é fundamental, porque, se a gente não fizer isso, a gente não dialoga. A gente não dialoga. Então, para nós existem mulheres evangélicas, mulheres de candomblé, mulheres de umbanda, mulheres católicas, mulheres que optaram por não ter religião nenhuma, mas que são mulheres. E entender como é que funciona esse mecanismo para dialogar é fundamental, ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo e o que o promotor disse não é verdade, não é mentira. O avanço de algumas religiões e a força que elas tomam, se a gente não souber dialogar com as mulheres, como diz a meninada do hip hop. Se a gente não entrar na mente das mulheres, a gente não consegue dialogar e chegar à conclusão que a violência não é uma coisa comum, a violência não é normal, que mulher nenhuma nasceu para sofrer nenhum tipo de violência. Então, é a gente pensar como que a gente também se introduz nesses campos que, por mais difícil que sejam, são necessários para a gente dialogar sobre a violência. Eu queria mostrar aqui, para terminar, uma publicação que nós fizemos dos 20 anos de promotoras legais populares aqui em São Paulo. Para nós, essa publicação é muito importante. Por quê? Porque nós estamos no dia a dia. Está muito difícil a gente parar para colocar as nossas experiências com relação à luta contra a violência mulher, em relação aos cursos que nós realizamos. É muito difícil porque nós somos cotidianos. Nós temos buscado muita ajuda e acho que aqui a Unicamp nós temos algumas acadêmicas que são fundamentais para nós. A professora Arlete, por exemplo, da FCM, do Ambulatório de Violência contra a Mulher, sempre teve muito com a gente. a gente ria muito porque a gente botava ela naqueles carrinhos e levava ela para o campo com a gente. A professora Margarete Rago, que é parceira das PLPs do Estado de São Paulo todo. E a professora Angela Araújo, que também, da Sociologia do Trabalho, que também coletivamente nos ensinou. Então, não são só elas, acho que eu expresso aqui algo da Unicamp, mas muita gente tem contribuído nesses passos que a gente tem dado. O curso, ele começa normalmente aqui em Campinas, entre março e abril. Nós temos negociado a maior parte dos anos o passe das mulheres, para que elas possam vir e voltar. Nossa opção é que o curso seja no centro para dar acesso. e agora nós estamos discutindo com o vereador Pedro Torino uma possibilidade de um projeto de lei que transforme os passes num direito, porque a gente também fica sujeito a gestões, tal gestão é legal, então, a gente ganha, a gestão que não é legal, a gente não ganha. Então, a gente queria que isso se transformasse num direito das mulheres que estão fazendo o curso de PLP e de todos os vereadores que a gente foi conversar, me parece que ele que foi o que entendeu melhor a nossa proposta, porque, para muita gente, R$ 6,60 não é nada. Para quem ganha o salário mínimo é muita coisa. Então, isso também é um impedimento que as mulheres venham até o centro no curso e voltam. Então, é um pouco isso que eu vim conversar e trocar aqui com vocês. Acho que esse curso fez a diferença na vida de muitas mulheres. Ele é um curso, a gente costuma dizer que ele não é reconhecido pelo MEC porque nós não queremos e ele não arruma emprego para ninguém porque ele não foi feito para arrumar emprego, ele foi feito para empoderar as mulheres. E o valor dele é o valor político. O valor dele. E a gente, em alguns momentos, teve algumas experiências, a gente faz até formatura, e a gente sente o quanto é importante a formatura para as mulheres. Para muitas mulheres, esse certificado é o primeiro e único da vida delas. Teve um ano que a gente discutiu o hino nacional, elas diziam, não, em formatura tem que ter o hino nacional. Então, nós vamos ter o hino nacional. E aí, nós fizemos o hino nacional. Porque esse é o empoderamento. Se as outras pessoas se sentem brasileiras e, ao se formar, tem o hino nacional, porque eu, que moro na periferia, que sou semi-analfabeta, não vou ter. Então, isso é empoderamento, é dar uma outra lógica, um outro poder para essa mulher. E muitas mulheres passam a estudar formalmente depois desse curso. Então, um pouco isso. Acho que eu já passei do meu tempo. Eu falo muito, parece que eu falo pouco, mas eu falo muito. E eu agradeço, em nome das PLPs de Campinas, essa oportunidade de estar visibilizando o que nós fazemos no cotidiano. E aí Legenda Adriana Zanotto